A gente se combina tanto, a gente faz amor legal Eu já conheço tuas manhãs, seu jeito de mulher fatal Se tá zangada faz biquinho, se tá contente dá carinho Eu só te peço uma coisa, me deixa beijar tua boca agora Que eu te amo e te quero sem demora O nosso amor já tem a mais linda história Que é contada em versos que eu fiz pra você Mulher que mexe comigo por dentro, com meu pensamento Um doce veneno eu invento, que quero te deixar pra ver se mexo contigo Num fim parece mais que me impus um castigo Você me mostra logo um sorriso maroto Eu me entrego por inteiro parecendo um garoto Querendo o brinquedo, sentir o desejo E essa ânsia acaba no mar, tomo beijo A gente se combina tanto, a gente faz amor legal Eu já conheço tuas manhãs, seu jeito de mulher fatal Se tá zangada faz biquinho, se tá contente dá carinho Eu só te peço uma coisa, me deixa beijar tua boca agora Que eu te amo e te quero sem demora O nosso amor já tem a mais linda história Que é contada em versos que eu fiz pra você 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 Legenda Adriana Zanotto